Ocorrências policiais atendidas pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, que fica situado na cidade de Pindaré Mirim. Ocorrências envolvendo munição e arma de fogo. Começando por duas ocorrências no município de Santa Luzia, onde a polícia, no povoado de Floresta, acabou apreendendo uma arma calibre 32. E também, ainda na zona rural de Santa Luzia, a polícia acabou abordando dois homens que estavam em uma motocicleta. Eles acabaram fugindo, abandonando uma mochila e dentro dessa mochila tinha uma arma de fabricação caseira e também munição calibre 28. Eu vou falar com o Tenente Rocha, que é oficial do 7º Batalhão, vai dar maiores detalhes sobre essa ocorrência. A polícia militar sempre fazendo essas abordagens e tirando munição e arma de circulação, que com certeza seriam utilizadas não para bons fins, né? Sim, com certeza. Uma arma ilegal que é retirada da rua sempre é uma estatística positiva para nós da Polícia Militar e com certeza da sociedade no geral, né? Como o senhor mesmo falou, uma arma ilegal nas ruas, ela não tem uma boa finalidade. Santa Luzia, só complementando a questão desse caso, no povoado Floresta, esse homem estava numa festa e a polícia acabou vendo a atitude suspeita desse homem e acabou acompanhando ele até a parte dos fundos desse local de eventos e ele tentou se desfazer da arma e a polícia acabou prendendo esse homem flagrante, não é isso, Tenente Rocha? Sim, com certeza. Ele ia tentar se desfazer da arma, ia tentar fugir do local. A Polícia Militar em Santa Luzia, comandada pelo tenente Protássio, que tem feito um excelente trabalho, foi até o local fazendo uma operação, percebeu a atitude do indivíduo e conseguiu lograr êxito ao capturá-lo e tirar mais uma arma de circulação. Já vindo aqui para Santa Inês, ocorrência aqui em Santa Inês, Avenida Brasil, fica no caminho da 2ª Companhia da Polícia Militar. O policiamento de motocicleta acabou avistando dois homens em motocicleta, atitude suspeita também em alta velocidade. Ao abordar esses dois homens, a polícia acabou encontrando com eles um simulacro de uma pistola, para quem não sabe, um simulacro é uma arma falsa, e também droga, cocaína. A polícia acabou encaminhando esses homens para a Delegacia Regional de Santa Inês para que as providências fossem tomadas. Durante mais uma situação que, com certeza, esse simulacro seria utilizado para assaltos. Sim, nós temos retirado simulacros de arma de fogo da rua, alguns têm sido utilizados em assaltos, até porque parece muito com uma arma de fogo e nós recomendamos que as vítimas não reajam. Mesmo você tendo dúvida se é ou não um simulacro, nós recomendamos que a vítima do assalto não reaja, independente de parecer ou não uma arma de fogo. A polícia também conta com a ajuda da população, fazendo a denúncia sempre que necessário, atitudes suspeitas, ao horário que for, entrar em contato com o policiamento para que a polícia possa tomar as devidas providências. Segurança pública é um dever de todos. Sim, com certeza. Nossa maior parceira é a população. A população de Santa Inês, Santa Luzia e região, são as pessoas que mais nos ajudam a retirar essas armas, essas drogas da rua. São as pessoas que serão mais beneficiadas, com certeza. Então, você que é um cidadão de bem, que vira alguma situação ilícita, ligue imediatamente para a polícia militar. Assim como nessas ocorrências que nós acabamos de falar, muitas delas advêm de denúncias, como essa do Esquadrão Pretoriano, que retirou a droga e o simulacro de arma de fogo, como algumas motos que nós recuperamos também, de assaltos e arma de fogo também. Então, a população é a nossa maior parceira. Então, se você vir alguma situação adversa, alguma situação que pareça um ilícito, você não precisa se envolver. Apenas ligue para a polícia militar ou para a polícia civil, qualquer uma das polícias que possa lhe atender. Seu nome será resguardado, o anonimato é garantido e nós imediatamente atendiremos a sua solicitação. Apenas ligue para a polícia militar ou para a polícia civil, qualquer uma das polícia civil,